Dá pra fazer churrasco todo final de semana. Mas churrasco é fitness, né? Carne depende da carne. Dá pra você fazer churrasco todo final de semana. É, uma picanhazinha, você tira a gordura. Não, não é assim, mas você pode comer uma carne limpa no final de semana sem nenhum problema. Contabilizado ali. Vai trazer prazer, vai trazer sociabilização e você não vai precisar... Se martirizar depois. É, mudar nada de diferente do que você iria fazer dentro da regra, entendeu? Quantas tu recomendaria dessa barra aqui? Quantas por dia? Uma. A que momento? Qual que é o momento? Naquele momento que você ia comer uma besteira. Entendi. Ele é um negócio... É o seu step. Geralmente, entre o almoço e o jantar. O horário da tarde, o cara tá no escritório. Aí o que ele tem? Bolacha recheada. Chocolate. De repente o iFood. Não fala mal do iFood, não que o iFood patrocina a gente. Não, mas é que ele tem comida boa também. Tem, tem fitness. Tem que você escolhe. Tem o fitness também. A gente não vai no fitness. Não, vem fudendo. É esse que é o problema. Julião, eu vou além. Não tem nem a fitness, é o saudável. É o saudável. Eu vou pagar por uma comida e ela ainda é ruim? Não. É, aí você vai no prazer. Com certeza. Entendeu? Não pré-pago. Mas sabe o que acontece? Porque você confunde alimento saudável com fitness. Sim. Não é a mesma coisa? Não confunda alimento saudável com fitness. O fitness... É uma moda. É uma moda. A alimentação saudável é um estilo de vida. Você acordar de manhã... Lembra aquela outra coisa que a gente teve? Você acordar de manhã, fazer uma porção de frutas pra você e comer ovos, não é fitness. É saudável. O fitness é você já começar a restringir. Você não precisa restringir. Você só tem que comer alimentos saudáveis. Fazer dentro da sua refeição, no horário do almoço, uma bela... Você pegar o seu prato na hora do almoço e ocupar ele com 40, 50% do prato de vegetais e os outros 50%, uma proteína, frango, carne, até uma omelete, peixe e depois um carboidrato, uma batata, um arroz. Isso não é fitness, isso é saudável. Há três situações. Ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa fitness e o fisiculturismo. Fisiculturismo é Fórmula 1. O Júlio, há seis meses, come essa papinha sete vezes ao dia. Durante seis meses. Eu sou testemunha. Ele começou em meados de dezembro. E até agora ele faz isso. Isso é coisa de louco, cara. Mas também é uma coisa de louco você entrar num octógono e arrebentar o cara ou ser arrebentado. Também é coisa de louco. É coisa de louco você correr 50 quilômetros numa maratona. É coisa de louco você ser um Ironman e correr, andar de bicicleta e nadar no mesmo momento. Ou acelerar uma 300 por hora. Acelerar uma Fórmula 1 por 300 por hora. É tudo coisa de louco. É o que o Giga estava falando. Esse momento que você está não é um momento para ser saudável. É um momento de performance. De ser o máximo possível. Aí você desce um degrau e aí você tem o fitness. O que é o fitness? Aquela pessoa que quer manter o corpo no nível estético máximo. Abdomen definido. Pele fina. O ano inteiro. Ele está sempre preocupado com o que ele vai comer. Ele está sempre preocupado com o treino dele. Porque ele já mantém um estilo de vida e ele tem um padrão que é rígido. Agora o saudável, cara, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. O saudável é uma questão de escolha. Eu vou escolher comer uma porção de ovos pela manhã do que comer dois pães na chapa. Eu vou dividir com vocês um estudo que tiveram nos Estados Unidos. Eles pegaram dois grupos de pessoas. Num grupo ele deu 150 calorias de alimentos que a pessoa poderia escolher. Estava lá um buffet, 150 calorias. Para esse outro grupo ele deu 150 calorias apenas de fontes de proteína e gordura. Ovos, por exemplo. Só que a mesma quantidade. A gente chama isso de isocalóricos. Esse grupo que comeu mais carboidratos, na hora do almoço estava morrendo de fome. E atacou o buffet com os alimentos que eles queriam. Esse grupo que comeu apenas proteínas e um pouco de gordura, chegaram com menos fome. Escolhas num mesmo nível de calorias. Mas que mudaram o dia dela. Você às vezes acorda errado. Então você acorda e já come um alimento errado. Aquilo, cara, é um start para o seu dia inteiro ser errado. Você comeu errado pela manhã, seu almoço vai ser errado. Porque aquele alimento da manhã já está sabotando o seu almoço. Aí na hora do almoço você já come errado. Aí à tarde você tem um gap muito grande, né? Às vezes a pessoa almoça meio dia e vai jantar sete horas da noite. Cara, se você não comer nada nesse período, o que você vai fazer quando chegar na sua casa sete horas da noite? Devorar tudo. Destruir tudo, cara. Destruir tudo. E aí você de repente está infeliz com o seu próprio corpo, com o seu próprio físico. Ou está infeliz com a forma que você está conduzindo a sua saúde. E com pequenas mudanças, cara. Pequenas mudanças. Acordar pela manhã e comer uma porção de fruta, comer um pouco de aveia, comer ovos. Porque eu bato tanto na tecla de ovos. Proteína, gordura e uma proteína de muita saciedade. E valor baixo financeiro. Exato, barato. Você chega na hora do almoço, você ocupar o seu prato com mais vegetais. Ah, eu não gosto de vegetal. Ah, eu não gosto de legumes. Cara, você não é mais criança, né? Quando a gente é criancinha, a gente fala isso. Eu gosto pra caralho. Eu adoro, mano. Brócolis é muito bom. É. Então você ocupar o seu prato com mais vegetais, colocar uma proteína, um carboidrato ali, você não vai sentir fome, cara. Fome é ruim. É ruim sentir fome, né, cara? É horrível. Passar o dia inteiro com fome. Não, os caras preferem não comer legumes e passar fome, velho. Não tem gente que assina. Aí à tarde você vem, pega uma barra de proteína. Pô, eu peguei uma Power Protein Bar, comi a minha barra de proteína. Cara, você tá comendo. É gostoso. É gostoso pra caralho. Ah, é bom. É gostoso pra caramba. Então você vai lá, pega uma Power Protein Bar, come. Aí à noite você vai chegar preparado pra um jantar. E o que você faz? Aí você vai lá, come a mesma coisa. Ou de repente você não tá afim de cozinhar. Cara, pega duas fatiazinhas de pão integral, pega umas folhas, coloca um patê de atum. São escolhas. Não pode ser um patê de outra coisa? Pode, de frango, pô. De frango, cara. Você pode colocar... De peru. Cara, faz um omelete. Um omelete legal. Pode picar ali um peito de peru. Ah, eu peito... As pessoas às vezes demonizam algumas coisas que de repente ali misturadinho vai dar um saborzinho. Eles demonizam o peito de peru? Sim, embutido. Porque ele tem muito sódio, né? Ah, entendi. É um embutido, né? Muito sódio. Mas se for um peito de peru inatura... Todo e qualquer embutido não vai trazer... É difícil aqui no Brasil, né? É difícil, né? É muito comum nos Estados Unidos. Não tem criação de peru aqui pra caralho, né? É. São escolhas. Escolhas que você faz... Eu tenho um criado à mão. São escolhas que você faz e que você muda e que, cara, possam te trazer benefício. Aí você fala assim, pô, Renato, então eu não vou mais comer minha picanha? Eu não vou tomar mais minha cerveja? Eu não vou comer minha picanha? Picanha é... É... Claro que você vai. É proteína só. Numa regra 80-20. Já ouviu falar da regra 80-20? Não. Faz 80% da sua semana uma semana legal que os outros 20% não vai te sabotar em nada. Nada. É compensação. 80% da sua semana leva do jeito que eu falei. Sem neurose. Eu não tô... Eu mandei você pesar comida? Não. Eu falei pra você restringir grupos de alimentos? Não. Eu só falei pra você comer alimento saudável. E qualquer pessoa que tá assistindo aqui sabe o que é um alimento saudável. Você sabe o que é lixo que é saudável. Pessoal, ah, mas eu não sei. Sabe, cara. O que é alimento saudável? Arroz, Sejão. Arroz, Feijão. Carne moída. Legumes. Legumes. Frutas. Uma couve com alho. Uma covezinha. Tá vendo? Você sabe ter escolhas saudáveis. E aí, 20% cara, você faz o que você quiser.